Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes, mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Iremos hoje entrevistar o mastologista Otávio Zucca. Dr. Otávio, muito obrigado, Dr. Zucca, mais conhecido aqui na cidade de Três Lagoas e região, hoje por estar brilhantando o nosso programa. E falando hoje de uma patologia, uma doença muito prevalente entre as mulheres, que é o câncer de mama. E hoje o câncer de mama com o diagnóstico precoce feito, as chances de cura é muito grande. Dr., novamente, muito obrigado por estar brilhantando. Olá, obrigado, Rodrigo. Obrigado ao pessoal da TV pelo convite. O câncer de mama é cada vez mais frequente, prevalente na população das mulheres. É o câncer que mais mata as mulheres, o tipo de câncer que mais mata as mulheres. E o segundo mais prevalente da população feminina. E o diagnóstico precoce é o principal fator que melhora o prognóstico das pacientes. E hoje em dia, a gente tem muitos casos de pacientes jovens também, que ainda não fazem mamografia. Pacientes com menos de 40 anos e alguns casos graves dessas pacientes com câncer de mama, que se diagnosticar no início, a chance de cura é maior do que 90%. Então, doutor, pessoas com menos, vamos pôr, de 35 anos, pode ter câncer de mama, doutor? Sim, a gente pega até casos com menos de 30 anos, alguns pacientes de 23, 24 anos com os casos raros, né? Só que são casos mais graves, que são casos que evoluem mais rápido. Essas pacientes não fazem mamografia de rastreamento, né? Então, elas precisam que os médicos e ginecologistas avaliem elas, examinem elas, que elas também se toquem. E quando tiver alguma alteração, nos procurar pra gente fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes não é câncer, né? Mas algumas mulheres com menos de 35, menos de 30 anos até, tem uns casos de câncer de mama. Mas quando elas fazem o autoexame e já sentem um nódulo, o correto é já procurar o médico, o especialista. É, geralmente elas recorrem ao ginecologista e o ginecologista encaminha para o mastologista. A nossa profissão de mastologista é uma profissão que não tem muitos especialistas, né? Então, às vezes elas não sabem que tem esse especialista de mama e que o ideal seria ela procurar primeiro o mastologista. E doutor, todo mundo fala câncer de mama para mulher. Teria o câncer de mama para homem? É, 1% dos casos, né? De câncer de mama masculino, tá? Não é tão infrequente assim. Alguns casos por ano a gente pega, assim, de câncer de mama em homens e o tratamento é o mesmo do câncer da mulher. Também, quando o diagnóstico é no início, a chance de cura é maior. Mas a violência é a mesma coisa? Ou é mais agressivo para homem do que para mulher quando acontece em homem? Na verdade, assim, é a mesma, né? A agressividade é a mesma, só que no homem geralmente descobre tardio, né? E geralmente quando o homem descobre já tem uma lesão maior, né? Porque o homem fica esperando aquilo ali desaparecer, né? E não tem o hábito de ficar tocando a mama. E quando aparece no homem, geralmente é mais avançado e mais agressivo, né? Aí o tratamento é mais doloroso um pouco. Hoje as moças, as meninas, estão tomando o anticoncepcional mais precocemente. E hoje tem essa moda do silicone, né? Que fazem cirurgia plástica e tal. Isso daí acarreta ter uma predisposição a ter câncer de mama, doutor? O anticoncepcional não está relacionado ao aumento do risco do câncer de mamas. E os implantes mamários, que são as próteses de silicone, hoje em dia eles estão estudando uma doença que é o linfoma, tá? Mamário causado pela prótese mamária. Na Europa suspenderam alguns tipos de próteses, as texturizadas. Só que o risco é muito pequeno e a agressividade do linfoma é muito baixa. Então se a paciente tiver essa doença, é só tirar o implante, tirar a cápsula do implante que a paciente vai ficar curada. Olha, fantástica essa conversa. Estamos aqui com o doutor Zucco, nosso mastologista do dia, falando de câncer de mama. Um minutinho para o nosso intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri